Olá, meninos, meninas que formam aí as turmas do quinto ano, estamos aqui para começarmos mais uma videoaula, para termos aí juntos este momento tão importante para o seu aprendizado e que a pró aí, mesmo que distante, mesmo que do outro lado da tela, na televisão ou pelo YouTube, deseja aí acompanhar esse momento, tá certo? E contribuir para que você consiga através das orientações, das explicações, responder as suas atividades aí preparadas especialmente para você, para o seu professor, sua professora. Então vamos lá saber sobre o que nós vamos estudar na videoaula de hoje. Vamos lá? Olhem só, nossa aula agora, ela é de linguagens e nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre a invenção da escrita. A gente já estudou aí uma outra área, não é? Observando isso aí quando a gente estudou sobre a invenção da escrita, como a escrita surgiu, a importância da escrita e toda a sua história desde os primórdios ali, desde muitos anos atrás até os dias atuais na área de ciências humanas. Mas a gente agora vem observar esse trajeto, essa história da escrita e as suas contribuições no processo de comunicação pela percepção da área de linguagens. E aí para começar, a PRO inicia justamente com uma pergunta, é se você sabe o que é linguagem. Quando a gente fala em linguagem aí, o que é que você pensa? O que é que essa palavra lhe faz refletir, lhe faz pensar? Se você tivesse que definir ou me explicar, como é que você faria isso? E aí a PRO traz essa imagem para a gente observar a linguagem como instrumento fundamental no processo de comunicação e que a gente já viu que se comunicar, não é? Que dialogar, que trazer informações e essa ligação aí, esse processo de comunicação entre alguém que passa uma mensagem com outra que recebe a mensagem, é algo necessário para o próprio desenvolvimento da sociedade. Então desde muitos anos atrás, quando os seres humanos, na sua necessidade social de viver em grupos, de conviver com outras pessoas, necessitou perceber o que precisava ter comunicação. E aí dentro desse processo de comunicação, a linguagem aparece, como aí instrumento, como ferramenta que proporciona que a comunicação aconteça. E aí para pensar, a PRO traz agora a definição do que é linguagem, já que a PRO questionou e perguntou a vocês aí, né? O que é que vocês pensam, como é que vocês definiriam aí, ou se vocês sabem a definição para linguagem. Então a linguagem, ela é o mecanismo que utilizamos para transmitir nossos conceitos, ideias e sentimentos. Trata-se de um processo de interação. Qualquer conjunto de signos ou sinais é considerado uma forma de linguagem. Então quando a gente observa a definição, conceito de linguagem, a gente entende o quanto a linguagem é ferramenta essencial no processo de comunicação. Existem aí variações, né? Diante da linguagem, existem formas de proporcionar que a linguagem aconteça, que ela seja produzida, existem signos, não é? Diferentes, porque existem diferentes tipos de linguagem, mas o que a gente observa aí é que a linguagem é um mecanismo muito importante dentro da comunicação. E aí a linguagem, a PRO traz esse questionamento para a gente pensar. A linguagem, ela aproxima as pessoas ou as exclui, as distancia? Quando a gente lembra aí que a linguagem é esse mecanismo tão importante, tão imprescindível no processo de comunicação e que ela pode ser apresentada ou que ela pode ser formada por diferentes formas de expressões, por diferentes signos linguísticos. Como é que a gente pode entender? Será que a linguagem, então, é algo que aproxima as pessoas por proporcionar a comunicação? Ou será que a linguagem exclui, que a linguagem distancia? Olhem só. A gente já observou, né? Uma aula anterior em os elementos que são aí importantes, que fazem parte do processo de comunicação. E a gente já viu que entre esses elementos existe o emissor, que é aquele que vai transmitir a mensagem, o receptor, que é quem vai receber a mensagem. Mas esse processo, ele não acontece de forma automática. É necessário aí que a mensagem, ela seja compreendida por quem está recebendo. E para que haja essa compreensão, a linguagem utilizada, ela precisa estar adequada, não é? A quem está recebendo. Para que as palavras, para que as expressões, para que as formas de comunicação, para que a mensagem, né, seja realmente compreendida. Se não, a comunicação não está acontecendo. Por que será que a pró tem aí o intérprete de Libras, não é? Me auxiliando, me ajudando no processo de aprendizagem aqui desta aula, do conteúdo desta aula, para facilitar que o meu processo de comunicação com as pessoas que não podem ouvir, não é? Se torne aí acessível a elas. Então, não adiantaria a pró estar falando, a pró estar oralizando, utilizando a voz, o som, para expressar as informações, porque elas não... Esse som aí não chegaria, não seria acessível a todo mundo. Então, existe aí o intérprete de Libras para facilitar esse processo de comunicação e que está utilizando uma linguagem diferente da linguagem que a pró está utilizando. Uma linguagem apropriada para as pessoas que não podem ouvir, não é? Que é a Libras, a linguagem aí de sinais. E aí, quando a pró fala que a linguagem, ela aproxima as pessoas ou as exclui e a distancia, esse exemplo é bem prático da gente visualizar isso, não é? Se as linguagens, elas não forem aí adequadas, né? As necessidades, as particularidades daqueles que vão receber as mensagens, elas podem, sim, excluir, ela pode, sim, distanciar. Então, a comunicação acontece quando a linguagem, ela é adequada aos elementos que compõem o processo de comunicação. Então, pode aproximar, mas também pode excluir, distanciar. E aí, ela se torna muito mais importante, né? A gente já observa aí com muito mais importância, quando a gente percebe aí como é que essa linguagem, ela surgiu, como é que ela apareceu. A linguagem falada, oralizada, mas também a linguagem escrita, e os diversos tipos de linguagem que existem. E aí, a gente volta agora, porque a gente vai falar da linguagem escrita, como é que ela apareceu na vida das pessoas. E aí, antes disso, a pró traz um questionamento, porque é interessante a gente também fazer essa reflexão. Você sabe qual é a diferença entre língua e linguagem? Hum, olhem só. A língua é um código verbal característico, ou seja, um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhado por um determinado grupo. Então, quando a gente pensa em língua, a gente pensa num conjunto de signos específicos para determinado grupo. E aí, é bem interessante a gente, às vezes, fazer essa associação de língua com idioma, para o melhor entendimento do sentido de língua. A gente pode, sim, associar, atrelar o conceito ao termo idioma. Não se associando a todas as línguas, mas para ficar mais fácil a nossa compreensão. E quando a gente observa o conceito de idioma, a gente percebe que idioma é um código criado para facilitar a construção e a transmissão de uma mensagem. A língua portuguesa, por exemplo, é o código verbal mais usado pelos brasileiros no ato comunicativo. Então, quando a gente pensa em língua, a gente está pensando aí na língua portuguesa, na língua inglesa, nas várias outras línguas que existem, que compõem a forma de se comunicar de determinados grupos. E quando a gente fala em linguagem, a gente entende aí como um conceito mais amplo, né? A língua faz parte da linguagem, mas não é só a oralização, não é só a fala ou só a escrita que permite o processo de comunicação. Então, a linguagem, por sua vez, é qualquer forma de expressão. Por exemplo, a dança, uma imagem, uma música, também fazem parte da linguagem. Então, a linguagem, ela pode aparecer de diferentes formas dentro desse processo de comunicação, dentro dessa necessidade em passar, em transferir informações. E aí a gente percebe essas variações em relação à linguagem, né? Na forma como ela é apresentada. Existe, por exemplo, a linguagem verbal, que é aquela que faz uso das palavras para comunicar algo. E aí, por trás aqui, dois avisos, não é? Que utilizam aí apenas as palavras para transmitir uma informação. Para sair aí de um emissor e chegar até um receptor. Utilizando aí dentro desse processo apenas palavras. Então, tem o primeiro aviso, né? Aviso, água potável. O outro aviso, área em manutenção. Então, a gente percebe a utilização aí de palavras para comunicar algo. Mas a linguagem, ela também pode ser uma linguagem não verbal. E é aquela que utiliza outros métodos de comunicação que não são as palavras. Dentre elas estão a linguagem de sinais, não é? Que a Pró falou. Estão também as placas, os sinais de trânsito, a linguagem corporal, uma figura, a expressão facial, um gesto, etc. A gente consegue passar informações, às vezes, com o olhar, não é? Com o sorriso, com o gesto. Então, tudo isso aí faz parte dos signos, né? Do contexto que produz, que constitui a linguagem não verbal. E quando a gente fala de impressão, de escrita, dos materiais que estão à nossa volta. A gente pode observar a linguagem não verbal aparecendo de diversas formas. A Pró tem aqui um exemplo, né? Dois exemplos, melhor dizendo. E utilizam aí a linguagem não verbal para passar informações. E a Pró vai nas placas novamente, tá certo? Uma primeira placa aí, onde a gente observa a informação, né? Da proibição do fumo. Então, a gente já observa ali, olha aqui, não pode fumar. E uma outra placa aí, que é uma placa de trânsito, de sinalização de trânsito. Alertando sobre a existência, né? De uma curva ou de uma pista sinuosa. Onde o carro vai fazer aí alguns desvios, né? Para a direita e para a esquerda. Então, a gente já percebe informações sendo passadas, sem utilizar as palavras, não é? Utilizando imagens. E aí, a linguagem também pode aparecer de forma mista. Quando a gente vê mista, a gente já lembra logo da palavra mistura. Então, quando falar aí a linguagem mista, né? Por sua vez, é uma combinação das linguagens verbal e não verbal. Ou seja, além de utilizar palavras, vai fazer também o uso de recursos visuais. E como exemplo, a pró continua nas placas, não é? Trazendo aí essa linguagem mista, onde a gente consegue perceber nos exemplos trazidos a presença de palavras e de imagens para passar informações. Então, na primeira placa tem ali, sorria, você está sendo filmado. E na outra placa, né? Perigo, risco de morte. Então, nas duas, palavras e imagens para passar informação. Então, utiliza a linguagem de forma mista. E aí, com a difusão da informática, né? Dos avanços tecnológicos, das redes sociais, surgiu também a linguagem digital. E usa combinações numéricas para construir sites, aplicativos e jogos online. E é por meio da evolução da linguagem digital que podemos também armazenar, traduzir e transmitir informações usando computadores, smartphones e outros meios eletrônicos. Então, existem aí formas de expressar, né? De se expressar, de comunicar, de passar informações, utilizando as linguagens que fazem parte aí desse mundo digital, desse mundo tecnológico. E aí, com um exemplo, traz aí os emojis, né? Lembrando aí que cada expressão, cada imagem aí, utilizando, nesse caso, uma linguagem aí não verbal, mas dentro do contexto da linguagem digital, né? Porque as informações vão sendo passadas através do contexto digital. E utiliza-se aí apenas imagens para expressar essas informações. E é interessante aí a gente perceber que essa linguagem digital, muitas vezes, elas acabam tendo aí uma presença de forma mundial. Porque, apesar de pessoas, de repente, falarem línguas diferentes, elas podem, muitas vezes, se comunicar, utilizando essa linguagem digital, mesmo que não entendam essas línguas oficiais, não é? Por exemplo, eu posso falar com alguém lá do Japão e, de repente, conseguir me expressar, conseguir passar informação utilizando uma linguagem digital que é comum aos dois países. E se eu fosse falar em língua portuguesa, talvez o japonês não me entenderia, ou vice-versa, né? Mas utilizando essa linguagem digital, que é própria desse mundo digital, nós consigamos aí executar o processo de comunicação. Então, muitos emojis, muitas outras expressões dessa linguagem digital podem ser até universal em relação àquilo que se propõe a comunicar, aquilo que se propõe a informar entre os participantes do processo de comunicação. A gente precisa lembrar também que a língua, ela está o tempo todo mudando, não é? Se alterando, se adaptando, porque dentro desse processo de comunicação, é imprescindível que as necessidades de comunicação, elas sejam atendidas, e elas vão mudando com o passar do tempo. Então, a própria língua sofre alterações, não é? A forma de falar, a forma de escrever, vai sendo alterada também com o decorrer do tempo, né? A gente diz aí que a língua é algo vivo, e a forma de falar da gente também, nós já estudamos sobre isso, também é viva, a nossa oralidade também é viva. Sofre adaptações culturais, regionais, relacionadas à época, ao grupo social que pertencemos. Então, no processo de comunicação, a linguagem, a língua, ela vai se alterando no decorrer do tempo, não é algo parado, não é? Não é algo aí estagnado, que é sempre sem mudança o tempo inteiro. Pelo contrário, vai sofrendo alterações. E aí a gente para agora para pensar justamente na resposta para essa pergunta. O que é oralidade e o que é escrita? Observando aí que as duas situações estão presentes no processo de comunicação. Porque eu posso me comunicar, não é utilizando a voz, utilizando a oralização, mas também posso me comunicar, utilizando os mecanismos das palavras, não palavras, mas escritas. Produzindo os textos, não é? E escrevendo aquilo que eu desejo informar. Então, a oralidade e a escrita são duas formas de variação linguística. Onde a oralidade é geralmente marcada pela linguagem coloquial ou informal, enquanto a escrita, em grande parte, está associada à linguagem culta ou formal. E a gente já estudou, não é? Sobre as características do que seria a linguagem coloquial e também do que é a linguagem culta. E a gente já percebe que a oralidade permite uma liberdade maior na hora de expressar, na hora de colocar e organizar as palavras que vão ser utilizadas no processo de comunicação. Então, é permitido aí uma linguagem mais simples, não é? Uma linguagem informal dentro do processo de comunicação, quando ele acontece de forma oral. Lembrando que vai depender muito do momento e da pessoa com que se está falando, porque a linguagem precisa estar adequada às situações de comunicação. Quando a gente escreve, existe aí uma preocupação maior a atender às regras da gramática, não é? A atender às regras da ortografia, as regras que estão ali direcionando a linguagem de forma culta, a linguagem formal, a linguagem obedecendo todos os critérios que são ali descritos pela formação das várias línguas que existem, no nosso caso, da língua portuguesa. Então, é importante notar que, historicamente, a fala precede a escrita. Ou seja, a escrita foi criada a partir da comunicação entre os homens, bem como da necessidade de registro. Então, antes de aparecer as primeiras letras, as primeiras manifestações pictóricas que conduziram à produção, à origem da escrita, os homens já utilizavam a oralidade para se comunicar. Então, a oralidade aconteceu antes da escrita. Mas a escrita permite que as informações históricas, que as informações sociais, culturais, elas sejam aí registradas e que essas informações, elas consigam ser preservadas no decorrer aí do tempo. E aí, a Pro traz aqui algumas imagens para a gente observar de que forma a escrita, né? Passa por processos de evolução, de invenção, de construção, de transformação. Aí a gente vê a imagem de uma máquina, né? De datilografia aí antiga, que precede a invenção do computador. E a gente percebe como a escrita, ela vai se tornando algo pertencente às realidades no decorrer do tempo, né? Se utilizava, às vezes, pele de animal para se escrever, né? Para produzir os pergaminhos. Vem a invenção do papel pelos egípcios. Mas aí vieram os primeiros livros, as primeiras máquinas de impressão. Aí vem a máquina de datilografia. Daqui a pouco vem o computador, a impressora. Mas a gente observa a escrita passando, né? Por diversos momentos na história, evoluindo, se desenvolvendo. E as maneiras, as formas da escrita chegar ao acesso de todos, também foi se modificando. Quando a Pro mostra essa imagem aí, o que é que vocês lembram, né? Aí a gente vê um pombo-correio, né? Muito falado aí em filmes, às vezes em desenho. E a gente observa aí como também evoluiu as formas de comunicação, os meios de comunicação. Se antes se utilizava um pombo, né? Para levar aí uma carta, um bilhete, um aviso de um lugar, né? Que estava distante do outro. Pois vieram os carteiros, né? Levando essas cartas aí no lombo de animais. Dependendo da localização, vieram aí também a interferência dos meios de transporte. Para se levar de uma forma mais rápida. E hoje a gente já percebe essas mensagens chegando de forma escrita em tempo real. Através do uso da internet. E aí a própria forma de escrever mudou, né? A Pro traz essa imagem para a gente fazer essa reflexão também. Enquanto os primeiros escritos aparecem aí em cavernas, em pirâmides, em pele de animais. A gente já observa aí, né? Materiais sendo utilizados, sendo inventados e fazendo com que esse processo de escrever também se modificasse. Não só em relação às máquinas, mas também ao processo de escrito feito pelas nossas mãos. E aí a Pro traz o computador, né? Trazendo aí essa reflexão sobre a escrita atual, né? O quanto esse instrumento tem possibilitado um acesso cada vez mais rápido aos vários materiais escritos que a gente tem. Hoje, inclusive, a gente às vezes não precisa nem ter um livro de forma física para fazermos a leitura e termos ali a escrita impressa de um livro. A gente pode fazer a leitura de um livro que está na internet, não é? Ou que a gente compra, que está ali sendo disponibilizado de forma virtual. E fazer a leitura do material escrito sem propriamente estar impresso, estar no papel. Então existem aí várias modificações da escrita, várias evoluções da escrita, mostrando a sua importância e fazendo com que ela esteja sempre presente na nossa vida. E aí, como é que a escrita foi criada? Estão lembrados aí da aula anterior, não é? A história da escrita começa no período da pré-história, quando os homens faziam desenhos na parede das cavernas, como uma forma de se comunicar. Mas nós já estudamos, não é? Segundo aí os historiadores, os sistemas de escrita que se tem conhecimento foram instituídos de forma independente, em períodos distintos, por civilizações diferentes. E aí, em diversas partes do mundo, a escrita foi surgindo e se desenvolvendo. Entre elas, a gente cita aí de grande importância a Mesopotâmia, a China, o Egito e também a América Central. E aí, mostrando essa evolução da escrita, a Pró traz esse alfabeto aí, é um alfabeto fenício, utilizado aí há muitos anos atrás. E a Pró, eu gostaria que você, observando, tentasse aí descobrir ou associar alguma letra pertencente ao nosso alfabeto, o alfabeto utilizado por nós. Conseguem aí fazer alguma relação, descobrir aí de quais letras, né? Cada símbolo aí, ou cada representação está aí, pode ou pode ser associada às letras que usamos atualmente. Olhem só, esse alfabeto aí, fenício, né? Formado apenas por consonantes, não existia aí a presença de vogais. E aí, existem-se, depois de uma evolução de passados e utilizados por diversos povos em diferentes épocas, uma apropriação desses símbolos, para transformar esses símbolos nas letras que nós conhecemos atualmente. E aí, a Pró traz aí algumas associações, né? Para a gente perceber se vocês acertaram ou não, quando vocês, de repente, pensaram que essa letra aqui... Eu iria dizer que aqui se trataria da letra A, mas a gente já observa aí que é a vírgula. E aí, outros símbolos, né? Estão associados às letras que nós conhecemos hoje. E a Pró trouxe para a gente fazer essa observação. Lembrando aí que nem sempre, não é? A escrita, elas utilizavam os alfabetos e utilizavam aí as representações com valor sonoro. A gente viu aí que as primeiras manifestações escritas utilizavam símbolos, desenhos, utilizavam imagens para associar palavras ou a ações. Então, a associação de símbolos com valor sonoro, né? Começa no próprio desenvolvimento da escrita. E entre esses, esse desenvolvimento de alfabeto com valor sonoro, associando aí a um som, né? E aí, fazendo essa associação a uma letra, ele surge depois. E aqui é o exemplo de onde veio o nosso alfabeto. Então, o alfabeto tal qual utilizamos hoje é o legado de várias culturas a partir da necessidade de registro dos sons das palavras e passou aí por várias transições. Então, essa imagem mostra, não é? Como saiu aí do alfabeto fenício e aí foi utilizado pelo grego clássico, pelo grego atual, até chegar no alfabeto latino e se associar às vogais, não é? Aparecer aí a existência das vogais e chegarmos ao alfabeto que nós utilizamos para escrever as diversas palavras da nossa língua portuguesa e também das outras línguas que tomam como base aí o alfabeto latino. Então, o alfabeto de representação gráfica da língua portuguesa é o latino porque a nossa língua portuguesa ela é de origem do latim. Então, a gente já percebe essa ligação. E os países de língua portuguesa que incluem o Brasil aboliram as variações após a assinatura do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. E aí, diversas alterações foram feitas, inclusive essas alterações elas acontecem de tempos em tempos para atender as necessidades de comunicação e de linguagem da nossa língua. E aí, eles estabeleceram, né? Que antes o alfabeto possuía 23 letras e acrescentaram a esse alfabeto as letras com sons de K, Y e W. E aí, a gente já vê que o nosso alfabeto é grafado agora com 26 letras divididas entre consoantes e vogais. E aí, estas são as letras que com o passar do tempo, né? Com o aprimoramento das informações chegamos aí a formar e a gente utiliza esse alfabeto para a produção das palavras escritas quando a gente quer transformar o que a gente fala em escrita para nos comunicar. Então, temos aí a letra A, B, C, D, E, P, G, H, I, G, K, L, N, N, O, P, Q, R, C, T, E, U, V, X, Y, W e também o Z. E aí, não esqueça, né? A escrita é, portanto, uma invenção decisiva para a história da humanidade. Um meio durável e privilegiado de comunicação entre as pessoas. Por meio de registros escritos há milhares de anos ficamos sabendo como era a vida e a organização social de povo, povos que viveram aí muito antes de nós. Observando agora a sua atividade, tá certo? Você vai dar continuidade respondendo ao que o seu professor, professora preparou para você. Tchau, tchau!